Louie, quero passear na minha moto? E aí, Tina! Belê? Ih, lindo, moto nova, é? Que nada, é a Zumira, minha mototiga. Mandei consertar! Que legal! Valeu, investimento! Sobe aí! Te dou uma carona! Não, obrigada! Hã? Sobe, eu te levo! De jeito nenhum! Acabei de vir com o cabeleireiro! O capacete não vai desmanchar seu cabelo! Tá louco? Vai amassar! Fica pra próxima! Rebeca! Consertei a Zumira, minha moto! Linda! Quer dar uma volta? Hoje não dá, Rolo! Estou com meus sobrinhos! Paulinha! Rolo, que barulheira! Estou com uma baita dor de cabeça! O que você quer? Esquece! Linda moto, Rolo! Valeu! Não posso levar mais peso que o permitido! Rolo, estou atrasada para a facó! Clara! Tome aí! Eu te levo! E... Gata! Acabou a gasolina! A lá! icie... Tome!